. Bom dia, webespectadores da TV Itajibá, a TV que pega no seu celular. Hoje nós estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajibá Shopping. Lembrando que toda a nossa programação você confere em primeira mão aqui, através da nossa página no Facebook, como TV Itajibá. Também você pode estar acompanhando pelo nosso canal no YouTube, TV Itajibá. E se você tiver o seu celular com sistema operacional Android, você pode estar baixando o aplicativo da TV Itajibá. Lembrando que em breve disponibilizaremos também uma versão do nosso aplicativo para o sistema iOS. Como eu havia dito antes, nós estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajibá Shopping. E hoje nós estamos aqui da Costelaria Assados do Sul. Gente, olha, hoje é um domingo muito gostoso, dia de reunir a família. É dia de tirar as donas de casa da cozinha, do fogão e trazer elas aqui na Costelaria Assados do Sul. Por quê? Porque aqui, somente aqui você encontra os melhores assados. Aí vocês podem estar vendo aí que tem costela de vaca, alcatra, cupim, contra filé. Olha só, gente, que delícia. Olha só. Então a Cimara já está mexendo aí, já está fazendo aí, né, um embrulho para algum cliente, né? Já. Estamos já nas atividades aí, já estamos entregando já, os clientes estão pedindo já e... É muito assado o que sai hoje, né? Sai. Hoje sai bastante. Olha só, gente, olha só. Eu vou pedir para o nosso Cinegrafo se filmar aqui, ó. Olha só, gente, olha só que delícia. Que delícia. Você não pode perder. Olha só, gente, esses torresminhos ali, ó. Que delícia, tá? Só de olhar já dá água na boca. Lembrando que, além dos assados, você pode estar vindo aqui e se servir no self-service. Vamos mostrar o que você vai encontrar hoje aqui na Costelaria e Assados do Sul. Olha só, gente, feijoada, salpicão, maionese, salada de beterraba. Olha esse arroz, que bonito, gente. Olha só, gente, esse vinagrete. Tem linguiça, tem carne de porco, tem almúndegas. Olha só, gente, tem uma... Realmente é uma variedade de delícias que você confere somente aqui na Costelaria e Assados do Sul. Além de você saborear o melhor assado da cidade, você saboreia também a melhor comida. Então, o que você está esperando para vir com toda a sua família aqui para a Costelaria e Assados do Sul? Varia além do ambiente, né? O cardápio, né? Deixar aí a dona de casa, as donas de casa mais tranquilas no dia de domingo, né? Porque domingo é dia de descanso. Diretamente aqui da Costelaria e Assados do Sul, Aline Cristina, para o programa TV Itajubá News. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.